Só falo uma coisa, hein? Hoje, primeira gameplay pós-atualização. E não é uma gameplay qualquer, cara. Hoje, vamos fazer algumas mudanças no time. Ha! Você já viu, né, filho? A formação tá diferente. Isso! Agora você pode alterar. Então, vem comigo porque hoje vamos jogar nessa formação e dar uma olhada como que ficou essa nova gameplay, filho. Então, vem comigo. Mas antes, não esquece. Assisti o vídeo. Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Novidades, pecking, opening, gameplay. Cara, deixa aquele like ao monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Beleza? Temos aqui uma... Mano, a formação que eu montei. E cara, vamos ver se vai dar certo. Dois centroavantes, dois metagantes, um volante e a zaga ali, padrão. Apesar de não ter feito vídeo, eu joguei algumas partidas. Umas três, quatro partidas off. O que eu senti jogando essas quatro, cinco partidas? O jogo tá mais responsivo? Tipo, os comandos tá bem melhor. Outra coisa. Mano, o gráfico tá bem mais bonito. Eu, pelo menos, eu achei, né, filho? Você jogando com o gráfico no alto... Mano, o gráfico tá muito bonito. Além de... Packing, open. Até mesmo no packing, open melhorou bastante, filho. É isso. Cara, agora a gente vai pro online. Tô com essa formaçãozinha ali. Vamos ver se vai dar certo. Três e meia atacante. Meus jogadores tudo... Mano, ofensivo. Vem comigo, vamos pro online. Mil seiscentos e vinte e cinco pontos. E agora? Temos ali, adversário na área. Cara, da terceira divisão, dois... Mano, como assim? Eu quero ver... Mano, da agora pra frente, a galera... Até se acostumar com isso, a galera vai fazer cada formação, filho. Mano, muito maluca. É isso. O time do meu adversário tá aqui. Ó, essa daqui é uma quatro, três... Quer dizer, quatro, um, dois, três. Não tem como você posicionar ali três centravantes. No caso, você tem que jogar por obrigação. Se você quiser colocar ali uma espécie de três centravantes, você tem que colocar um segundo atacante. Como ele tá jogando com contra-ataque rápido, o técnico dele deve ser o Klopp. Então, tem alguns jogadores que recebeu booster. Inclusive, ó, esse Grismo aqui. Esse Grismo aqui, se eu não me engano, ele era 99. E agora tá com 100. Temos ali, Rume, Rumenig. Cara, vamos ver aqui, ó. Vou postar gameplay completinho. Vou tentar, né? Postar completinho, eu não sou disso. Porque eu gosto de partidas rápidas. E até mesmo vídeo, cara. Eu não gosto de vídeo muito longo, não. É isso. Olha. Beleza? Aqui, ó. Vai. Beleza. Opa! Aqui, ó, Rumenig. Ó, lá em cima, ó, no meio atacante. Vai. Tá aqui? É, mas essa perna esquerda aí não ia ter força, né? Suficiente. Lembrando que eu tô jogando com alguns jogadores ali de defesa defensiva, na verdade. Beleza. Opa, opa. Se fosse, mano, se eu fosse na versão anterior, o autoblock ali já tinha feito um estrago. Mas é isso. Belezinha. Opa. Meu amigo. Cara, um giro ali. Quebrou muito minha defesa. Beleza. Ó, aqui. Será que é aqui, ó? Opa! Mas esse giro tá muito roubado, assim. Bateu. Bateu. Cara, deu a olhão desesperada. Ó, tentando bater. Botar rápido. Tentou. Conseguiu? Não muito bem, filho. Talvez não tentei colocar uma espécie de jogo rápido aqui, filho. Contra-ataque. Vai. Aqui, ó. Olha lá. Isso, meu garoto. Vai. Ah, Messi. Correu demais, enfim. Correu demais e perdeu a bola. Vai. Aqui, ó. Rumelig. Beleza. Até que fim. Um gol. Deixa eu ver. A primeira vez que a gente tá chegando. Não, a segunda. Aqui, ó. Opa. Messi. Isso. Vai. Aqui deu ruim. Beleza. Ei, perdida, hein. Aqui. Opa. Isso. Hum. Beleza, garoto. Ó, lá. Opa. É isso. Vamos. Próximo. Poxa. Errado. Mandei errado. Mandei outra errada. Beleza. Beleza. Beleza, goleiro. Qual é, cara? Mano, é porque o jogo tá mais responsivo que você tem que... Abacalhar nos passes, né, mano? Claro que eu tô abacalhando nos passes. Ó. Pode ter certeza que esse joguinho rápido aqui vai... Mano. Vai funcionar. Isso. Bora. Lá. E... Ha. Tá bem. Se eu solto o bloco aqui, já tinha. Não, não, mano. Como é que o... É, mas ele é metacante, né? Como é que o cara vai fazer isso? Isso. Lá. Vai lá. E agora, cambia de planos. Echa la vista, lavanda. Roberto. Carlos. Tirou. Ah, fi. Que isso, mano. Usar essa formação aqui não tá compensando muito, não, aqui. Tô tomando muito mais ataque do que fazendo ataque. Beleza. Tá aqui, ó. Acabou. 1 a 0 apenas. E é uma coisa. Mano, a minha formação. Seguinte. Eu tô sofrendo mais ataque do que fazendo ataque. Vamos jogar mais uma partida, só pra gente ter certeza disso. E uma coisa que já dá pra perceber nessa primeira partida. Seguinte. Mano. A quantidade de interceptações melhorou muito. Antes era 20. 25 interceptações por jogo. De cada time. Agora não. Agora tá, ó. Tipo, 7. 5 desarme. Mano, número bem menor. Mais 27 pontos. É isso. Temos ali. Adversário. Ó. Tá aí. Segunda divisão. Belezinha. Como que tá o time? É o quê? Nossa. A gente vai ter um... A gente vai ter trabalho. O cara joga muito aberto. Segundo atacante ali. Beleza. Ó. Jogadores dele de defesa. Lateral defensivo. Mano, o que é isso, cara? Quanto atacante. Quanto atacante. Na moral. Vamos ter que jogar bem se a gente quiser. Ó. Vamos jogar na maciota aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Ah, Messi. Já deixou a bola. Não. Vai. Aqui, ó. Isso. Essa jogada foi toda torta, mano. Ainda bem que a gente chutou no gol. No goleiro quase. Vamos aqui de escanteio curto. Vamos ver quem é que vai subir. Será que o cara vai tirar o jogador dele ali? Não vai, né? Vou bater mesmo assim. Na cara desse goleiro. Caraca, velho. Quem foi que tirou a bola? Poder. Tirou. Mano, é muito atacante pra zaga marcar, filho. É muita gente. Temos que jogar aqui. Nesse contra-ataque. Vai. Lá. Alto. Bloque. Lá, ó. Me ligue. Vai. Aqui, ó. Ah, a trivelinha eu não consegui. Vai. Boletivo. Não acredito. Impedido. Vai. Aqui, ó. Lá. Vai. Vai. Ha! É isso. Vai, vai, vai. Vai, lá. Vai. Aqui, ó. Ah! Mano, a gente tá com um ataque legal, mas a gente tá perdendo muitas chances. Carnavalho. Bora. Lá, ó. Messi. Velocidade Messi. Aqui, ó. Vai. 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 Ah, toda vez que é pra fazer a trivela, mano, a trivela não sai. Vai lá. Eita. Vai. É isso, filho. Até aqui, enfim, mano. O Gullet tava fazendo algumas cacas, velho. Tem hora que eu... É, não tava fazendo comando muito rápido. Agora sim. Ruminig. Ó. Teve que se virar ali, filho. É isso. Vamos. Vamos pra cima. Ó, lá. Isso. Beleza. Aqui, ó. Vai. Isso, garoto. Dois. Vamos. Dois a zero. Mano. Colocar essa bola na hora que o atacante tá... É... Cara a cara, tipo... Ao lado do... Tirou? Nossa. Que isso, cara. Nem deu tempo pra falar do Eto'o, né? Como eu tava falando, na hora que... Colocar a bola, na hora que o atacante tá próximo ao zagueiro, mano, é muito bom. Vai. Isso, ó. Bora. Ó, como tem espaço aqui nesse meio campo, mano. Como tem espaço. Ó. Beleza. Beleza. Ó. Pra bate. P... Ah, errei. Ó. Beleza. Messi. Ah. Não consegui passar só no... Gingado de corpo, mano. Isso não pode levar um gol, né? Beleza. Passou. Aqui, ó. Beleza, Cannavarro. Tá aí. Dois a zero. Um gol de Samoa Eto'o e outro de Ruminig. Mais uma vez, Ruminig melhor em campo. Dois a zero. Mano. Ó. Você tem que prestar muita atenção. Deixa eu mostrar aqui a formação dele primeiro pra você. Temos aqui o time do usuário. Ó. O cara tá jogando ali numa 4-1-5. Cara. É muito difícil pra você comandar aqui o meio campo. Mano. O jogo, a gente ganha muito no meio campo. Se você deixa apenas um volante no meio campo, isso é muito perigoso. Porque você não vai ter desarme. Seu time não vai conseguir desarmar. Você vai sobrecarregar a defesa. Mano. É sem lógica isso daqui. Você fazer isso daqui. E quiser subir de divisão. Pegar um cara que tem paciência, mano. Você não consegue marcar. Porque gera muito espaço. Muito espaço. Uma formação dessa aqui é pedir pra tomar gol. Mais 25 pontos. Tô ali com 1.677. Vou jogar apenas essas duas partidas. Mano. E o que eu falei do adversário serve pra mim também. Ó. A minha é um pouco mais fechada. Mas mesmo assim, ainda se torna aberta se o cara tiver paciência. Porque, ó. Os três jogadores ali do meio não é MLG. É meio atacante. Então, eles não vão se preocupar muito em marcar. Agora, se fosse um 3 MLG, ou se recuasse um pouquinho e colocasse três volante, cara. Isso é top. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostei bastante da gameplay. Mano. Bem legal. O jogo tá bem mais dinâmico. E outra. Sem tanta influência do autoblock. Isso aqui é uma coisa que eu... Todo mundo pede. Menos influência do autoblock. Uma coisa que eu já adianto é que o autoblock vai voltar. É sempre assim. A Konami diminui, mas com o passar das atualizações, das manutenções semanais, o autoblock volta. É uma coisa do jogo. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.